Para poder... Para poder... Para poder... Para poder... Olha dos olhos no escuro Eu vejo o barulho Você pode Olhando os seus olhos no escuro Eu vejo o barulho Que você faz Me pede música de vergonha Me chama de amor Me pede Você me chama de amor Sempre assim É sempre assim Quando a gente se ama É sempre assim Quando a gente se ama Quando a coisa esquenta Você me segue É só um jeitinho Meu carinho Ela dá Ela faz Ela dá Ela faz Tchau, tchau